Música É uma música em inglês chamada Say You Love Me, que eu comecei a fazer com um amigo meu chamado Rodrigo Coura, e ela nasceu em inglês, nasceu só com nananá, só tinha melodia, e um dia ele apareceu com essa música em inglês, e ela entrou de prima na votação pro disco, mesmo a gente sem ter a letra em inglês, sem ter letra em português. E aí veio o Bruno com essa ideia de nossa diferença de idade, eu achei que era difícil, né? Quando você guarda uma música com a letra em inglês, você fazer uma letra em português é muito difícil. Eu já tinha escrito a letra há uns dois anos, e quando ele tinha me mostrado uma ideia musical, eu quis fazer, ele meio que... Acabou que a gente não evoluiu pra aquilo. E aí entra essa música que ele fez em inglês, e a música assim, sabe, tipo, perfeita. E aí eu falei, cara, como é que a gente vai fazer uma letra? Porque é tipo, é uma divisão muito... Porque se você ouvir a versão em inglês e a versão em português, seria muito difícil você colocar uma letra aí. Cara, de repente eu pego, abro a cadena e falo assim, cara aí, olha aqui a letra, sabe? Ela meio que tava ali quase que sob medida. Nossa diferença de idade tem uma particularidade, que já está no próprio título da música, que ela fala sobre um relacionamento de pessoas com uma diferença de idade muito grande. Se o tema é legal, parece aqueles temas do Roberto Carlos, fala da gordinha, baixinha. É um tema inédito na música. Eu nunca vi uma música que fale desse jeito, sob diferença de idade do jeito que é falada. Realmente eu nunca vi, não. Eu escrevi essa letra porque a diferença que eu tenho pra Isabela é de 13 anos. Então, assim, é engraçado, né, o que ela curte. Fala assim, você não curtiu isso, não? Eu falei assim, não, cara. Isso aí pra mim é a molecada que tava curtindo isso, eu não. Ele fala que você deu os seus primeiros passos, eu já dirigi o meu carro. Você, quando perguntava de onde vinham os bebês, eu vivi a minha primeira vez, não sei o quê. São essas coisas, às vezes, que fogem ao padrão do que as pessoas encaram como o natural, o normal, mas que por que não, quer dizer, por que não dar certo? Não existe uma regra pra isso. E aí fomos trabalhando em cima dessa relação, e eu falei pra ele, cara, assim, é muito legal isso. Eu tava tentando me lembrar de alguém. Não me veio à cabeça alguma música que fale tanto sobre essa coisa da diferença e que soma, né? Aí é uma diferença muito grande, mas Ensino Me a Viver era uma das minhas peças favoritas, né? Que é aquele nome, Herod and Mould, né? Que falava sobre um adolescente que vive um romance com uma senhora, né? Então, essa coisa da diferença de idade, eu acho muito salutar. Eu acho que é um romance com uma senhora que é um romance com uma senhora.